Fala pessoal, estou chegando aqui no Vale do Anhangabaú, local que um dia já foi cartão postal no centro de São Paulo, mas que infelizmente foi destruído pela irresponsabilidade do prefeito Bruno Covas. O prefeito que é uma espécie de reinidas às avessas aqui em São Paulo, absolutamente tudo que ele toca vira uma grande porcaria. E foi exatamente nisso que ele transformou o Vale do Anhangabaú, uma obra que já custou 94 milhões de reais, 14 milhões a mais do que o que ele havia orçado previamente, e simplesmente a obra não está acabada. O Vale do Anhangabaú está com a obra atrasada, é aquilo que já foi um grande canteiro, cartão postal, um local arborizado, um local de encontros, um local de manifestações, um local histórico, simplesmente foi destruído pela irresponsabilidade do prefeito. Inclusive tem uma secretaria específica para estudar esse tipo de assunto, mas simplesmente não cumpre suas funções, ou melhor, cumpre os interesses do prefeito. Afinal de contas, qual é o interesse de gastar uma verdadeira fortuna, quase 100 milhões de reais, em ano de eleição, para destruir o cartão postal? E nesse ponto, é importante lembrar que São Paulo tem quase 500 mil pessoas sem saneamento básico. O investimento de 100 milhões de reais poderia levar saneamento para essas pessoas, garantir saúde, garantir qualidade de vida, mas não. Bruno Covas não tem prioridade, Bruno Covas não sabe o que é gerir uma cidade, Bruno Covas não sabe o que é prefeito, é uma pessoa que se escora no sobrenome do avô e simplesmente destrói a história do Vale do Anhangabaú.